Não desista de mim, olhe bem para o começo da nossa história Dentro do meu coração que te encontro agora Por favor não faz assim, não desista de mim Você diz pra todo mundo que não me quer mais Que vai sair da minha vida e pra você tanto faz Você diz que eu não pertenço ao seu coração Guardo suas palavras de desilusão É que o meu coração, assim mesmo ferido Nunca vai deixar de amar, esse é o meu castigo E agora o que é que eu faço sem você aqui? Volte pro meu coração, não desista de mim Não desista de mim, porque sei que sem você vai me faltar o mundo Eu sou nada sem você e com você sou tudo Tudo que eu mais preciso está em você Não desista de mim, olhe bem para o começo da nossa história Dentro do meu coração que te encontro agora Por favor não faz assim, não desista de mim Você diz pra todo mundo que não me quer mais Que vai sair da minha vida e pra você tanto faz Você diz que eu não pertenço ao seu coração Guarde as suas palavras de desilusão É que o meu coração, assim mesmo ferido Nunca vai deixar de amar, esse é o meu castigo E agora o que é que eu faço sem você aqui? Volte pro meu coração, não desista de mim Não desista de mim, porque sei que sem você vai me faltar o mundo Eu sou nada sem você e com você sou tudo Tudo que eu mais preciso está em você Não desista de mim, olhe bem para o começo da nossa história Dentro do meu coração que te encontro agora Por favor não faz assim, não desista de mim Por favor não faz assim, não desista de mim Por favor não faz assim, não desista de mim Amém